O dia é que eu e minha filha fomos no show da Manu Gavassi, um dia depois do meu aniversário e emoção pura. Aqui ela toda emocionada, minha gente toda fada, sensata, linda. E olha as músicas dela. Curte aí. Escuto sempre, viu, Manu? Volte sim pro Natal. Muito massa. Gente, era tanto adolescente eu lá, mas eu sou adolescente, eu tenho o tamanho de adolescente. Muito massa. Não gravei tudo, né, minha gente? Porque eu tava lá gretando e cantando tudo. E aí, na entrada ela demorou, a gente pensou que ela tinha desistido. Foi bem emocionante. E na saída também, tem hora que ela saiu e depois ela voltou e cantou a música em inglês, assim, a gente não entendeu. Mas foi muito top. Ai, o final foi lindo. E aí a gente viu uma galera, no chateiramento, a gente ficou esperando. Fui esmagada na grade e a minha idade não permitiu continuar. Uma menina com a bichinha com um androide, o androide travou. Ela, Manu, ajeitei!